Em 1992, nascia a TV Pajussara, onde a televisão noticiava a medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas. Onde que os computadores se tornaram acessíveis às pessoas comuns como instrumentos de trabalho. E desde então, muita coisa aconteceu. Surgiram novas tecnologias, formas diferentes de se comunicar e de se informar. E para a TV Pajussara, isso só é possível, porque temos você aí do outro lado, sintonizado ou conectado. Você para falar, ouvir, questionar, para formar opinião, discordar e concordar novamente. Da tela da TV, a palma da mão, onde você estiver, estamos sempre juntos, interagindo, compartilhando, ouvindo e conversando para você saber mais. TV Pajussara, há 29 anos, presente no dia a dia dos alagoanos.